A quinta-feira santa, o sábado tocava às três horas, ou seja, às quinze, e só tocava no domingo de Páscoo às dez horas, que era aleluia. Não, no sábado, naquela altura, tocava-se o sábado, aleluia, ou no sábado, às dez horas. Mas à quinta-feira de tarde, ninguém ia trabalhar. E à sexta-feira de manhã também, não, só começavam a trabalhar depois de uma hora da tarde, à sexta-feira. Depois de cá havia o Sermão da Paixão, à sexta-feira à noite, onde eram nomeados uns festejos para a festa da Senhora do Egito. Dali arranjavam uma lista de nomes e depois aceitavam ou não aceitavam, pois eu quase sempre aceitava. Na quinta-feira santa, as pessoas também iam visitar os cemitérios ou a igreja.